Trazendo uma reportagem sobre esse assunto, em Divinópolis, um homem de 40 anos foi preso. Ele é suspeito de estuprar a própria filha de 13 anos e a amiga dela de 22 anos, ambas com deficiência intelectual. Confira na reportagem de Ricardo Miranda, da TV Alterosa Centro-Oeste. Esse é um daqueles casos que causa uma repulsa na gente, principalmente por envolver duas jovens e uma delas, inclusive, filha do suspeito. A adolescente de 13 anos, que seria a filha do suspeito, que teria sido abusada e também uma amiga dela de 22 anos, sendo que ambas têm deficiência intelectual. De acordo com a polícia, o suspeito estava escondido em um sítio e foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão, que ainda não é relativo a esse caso do abuso sexual. A polícia não informou o motivo pelo qual esse homem foi preso, apenas disse que ele é suspeito do abuso. Esse homem já tem passagens por furto, porte ilegal de arma, desacato, lesão corporal e ainda por receptação. Na época do caso, os familiares contaram que ele teria ameaçado a filha de morte, caso ela contasse para alguém sobre esses abusos. A gente trouxe essa notícia aqui no Alterosa Alerta, quando aconteceram os abusos e agora a prisão dele, só reforçando, segundo a polícia, o mandado de prisão foi expedido contra ele, mas não por conta dos abusos que ele também está sendo investigado. Tem passagens por furto, porte ilegal de arma de fogo, desacato, lesão corporal e também por receptação.